Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Kiss. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você tentou de tudo para resolver essa questão, mas não conseguiu, então vem comigo, que esse vídeo é para você. Então, família, indo direto ao ponto, sem rodeios, caneta e papel na mão e olho na tela. Olha aí, Correção do Kiss, Negações, PM Pará. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, família, vamos lá. Correção do Kiss, indo direto ao ponto. Qual é o assunto? Negações. É um assunto que, com certeza, vai estar na prova da PM Pará. Vamos lá. A negação da afirmação condicional. Se estiver chovendo, então eu levo o guarda-chuva. Se o C está no início, o então, com certeza, vem depois. Vem no início, o então vem depois. O então está subtendido aqui. Se estiver chovendo, vou até colocar aqui. Então, está subtendido aqui. Se estiver chovendo, então eu levo o guarda-chuva. Legal? Qual é a negação da condicional? Qual é a negação da condicional? É o mané. Simples e objetivo. Negação da condicional. Pô, é o mané. O que é o mané, Marcão? Que mnemônico é esse aí? Cabeção do aluno. Método MPP. Está aqui o cabeção do aluno MPP. Vou colocar aqui o cabeção do aluno MPP. Negação da condicional. Negação da condicional. Já é automático. O negação da condicional é a negação do centão. Qual é a regrinha para negar o centão? É o mané. O que significa o mané, Marcão? Mantenha a primeira e nega a segunda. Mantenha a primeira. Vou até colocar aqui. E nega a segunda. Mantenha a primeira e nega a segunda. É o mnemônio. É o cabeção do aluno MPP. É o mantra que você vai criar. Negação da condicional. Mané. Mané. O que é o mané? Mantenha a primeira e nega a segunda. Então, pessoal, vamos lá. Como é que a gente coloca esse macete em prática? Como é que a gente executa? Como é que a gente faz? Como é que a gente aplica esse macete na questão? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar o centão pelo E. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó. É trocar o C, então, pelo E. E depois, você vai colocar o mané para jogar. O que seria colocar o mané para jogar? Você vai manter a primeira parte. Você vai manter a primeira parte. E vai negar a segunda. Simples assim, ó. Então, como é que ficaria a negação dessa condicional? Ó. Está chovendo. E eu não, ó. E eu não levo o guarda-chuva. Está chovendo. E eu não levo o guarda-chuva. Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito, família? Letra E. Letra E de eu vou passar no concurso da PM Pará. Legal? Essa foi a correção do 15. Espero que você tenha gostado do macete. Mas não vá embora. Por quê? Tem um recadinho para você. Hoje, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Faremos uma aulinha de MMC para concursos. É isso aí. As questões de MMC que são cobradas em concurso. É um assunto que sempre cai nas provinhas e o aluno erra. Mas com o método MPP a história vai ser diferente. Então, às 20 horas, você é o nosso convidado. Faremos um mega aulão de MMC e esse aulão será ao vivo. Legal? Vai ser um aulão ao vivo, exclusivo para você. Tá legal? Então, não perca essa oportunidade. Se você está se preparando para a PM Pará, entre para o nosso grupo VIP. Nosso grupo VIP da PM Pará. O Júnior vai colocar aí para vocês o link do grupo. Mas nós deixamos sempre aqui na descrição do vídeo. Ah, mas para que eu vou entrar nesse grupo? Nesse grupo, nós publicamos desafios, nós colocamos ali os resumos das aulas ministradas aqui no YouTube, para a PM Pará. Enfim, tem várias situações exclusivas para quem faz parte, para o aluno que faz parte aí do grupo VIP. Então, entre para esse grupo, que é importante, tá? Então, se você está se preparando para a PM Pará, entra aí no grupo, que vira e mexe, temos alguma novidade e só a galera do grupo terá acesso. Beleza? Então, vou encerrando aqui a minha participação. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu likezinho maroto. E, claro, deixe um comentário aí no vídeo, que isso é muito importante para a gente. Matemática é o quê? Está aqui para passar. Valeu, família. Um abraço.